Probióticos, o nome é estranho, né? Mas a função, digamos, desse tipo de alimento pode ajudar e muito até no emagrecimento. Por quê? A resposta a gente vai ter agora com a Paula Soares, nutricionista, que tá com a gente aqui nessa quinta-feira. Paula, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, Mônica. Obrigada. E aí, o que são os probióticos? Então, é um tema muito bom e muito em alta, sempre está em alta probióticos, né? Mas a definição são micro-organismos vivos, que quando a gente ingere eles numa quantidade adequada, eles trazem um benefício pra nossa saúde. Vale a gente lembrar, Mônica, que probiótico a gente tem no nosso corpo, que são os nossos micro-organismos. Nós contemos bactérias, vírus, protozoários, isso compõe a nossa flora intestinal, né? E como que a gente adquire essa flora intestinal? Acho que é importante a gente falar isso raciocínio, pras pessoas entenderem o uso do probiótico. Nossa flora intestinal, ela é formada a partir do período gestacional, através do líquido amniótico, né? Que a criança vai ingerindo e isso vai sendo formado de acordo com o seu crescimento. Então, a gente fala que é um período muito importante, até os três anos de idade, a gente tem o RG da nossa flora intestinal, que é o tipo de bactérias que a gente vai ter. E isso é modificável ao longo dos anos. Por quê? Porque a gente cresce, a gente muda a alimentação, o lugar que a gente vive, a idade, tudo isso vai influenciando o tipo de bactérias que a gente vai tendo. E é importante a gente ter uma diversidade, porque quanto mais diversidade de bactérias a gente tem ali no nosso intestino, melhor para a nossa saúde em geral. Então, a gente fala que quando a gente tem o intestino com a saúde intestinal adequada, a gente está num quadro de eubiose, está tudo em equilíbrio. O problema é quando isso começa a ter um desequilíbrio, que a gente denomina o quadro de desbiose intestinal. Então, a gente começa a ter mais bactérias ruins no nosso organismo e menos bactérias boas. E isso vai causar o quê? Então, a gente fala muito em analisar sinais e sintomas. Às vezes, a pessoa que fica mais cansada, perde concentração, foco, o aumento do peso, falta de saciedade. Então, tudo isso pode ser sintomas de uma desbiose. E aí entram os probióticos para auxiliar na saúde. A gente já vai te mostrar quais são esses probióticos, tá? Você falou que é muito importante isso, quer dizer, desde o período gestacional e vai se construindo essa microbiota, certo? Isso. E agora, nesse momento em que a grande maioria tem uma saúde intestinal não lá muito boa, ainda há tempo de chegar à eubiose? Sim, sempre há tempo. Um dos pontos mais importantes para a gente mudar a nossa flora intestinal é a alimentação. Então, por quê? Porque a gente vai criando esses tipos de bactérias que vão estar ali, benéficas ou não. Então, por isso que a gente orienta uma alimentação muito rica em fibras, que é composta por cereais, vitaminas, muito hidratação, o sono também é muito importante para o controle dessa microbiota intestinal e atividade física, exercício físico, Mônica. Ele é super importante para mudar esse tipo de bactérias que está ali, por aumentar o fluxo sanguíneo e trazer mais bactérias boas ali para a nossa saúde. Quer fazer uma pergunta para a Paula? Porque essa conversa está muito boa, 99897000 é o nosso WhatsApp e a gente também está lá no YouTube, viu? Pode deixar seu comentário lá que o pessoal me manda. E aí, a Paula organizou para a gente em quais alimentos nós temos os probióticos. Eu queria pedir ao pessoal que colocasse aí para a gente para que você já possa incluir. Aí a gente tem, é o kefir? A gente tem o kefir, o iogurte natural. A gente tem o kefir, o iogurte natural, nós temos a coalhada, que são fontes de probióticos, ou seja, tem esses lactobacilos vivos ali, né? Vamos lembrar, Mônica, que lactobacilos, probióticos, eles não são iguais. Então, assim, é muito importante, existe o comportamento de cada micro-organismo que ele vai fazer no corpo. Quando a gente tem essas fontes alimentares, né, kefir, kombucha, a coalhada, que são fontes fáceis para que todo mundo possa adquirir. É importante colocar na alimentação, mas eu vou só fazer uma ressalva, que é muito importante o tipo de conservação desse alimento. Porque a gente está falando de bactérias vivas. Então, a maneira como você transporta, né, vou colocar no supermercado e eu vou rodar o supermercado inteiro para depois eu ir para casa. Então, assim, é sempre pegar o último, né, para ir embora. Por quê? Porque é muito estável, então você pode chegar em casa e você guarda, abre e fecha a geladeira o tempo todo. Isso pode também prejudicar a quantidade de lactobacilos que vão estar presentes nesses alimentos. Mas não, você não perde. É importante ter o consumo, né, que você pode colocar, por exemplo, num café da manhã, num lanche da manhã, lanche da tarde, associando, por exemplo, frutas. Por que é que é importante? Porque a gente tem os probióticos nesses alimentos, mas a gente precisa dos prebióticos, que é para alimentar essas bactérias que estão no nosso intestino. E quem são os prebióticos? São as fibras. Então, por isso que é importante. Ah, vou comer uma fibra, uma fruta com iogurte, por exemplo, vou colocar uma aveia, porque é rica também em fibras. E isso tudo vai auxiliar ali a saúde intestinal. Os nomes são confusos, né, probiótico, prebiótico, mas com essa explicação dá para a gente entender a importância das folhas, das frutas e desses alimentos que a gente, por exemplo, o kefir, você vai, a gente encontra. Pegar isca, você pode, né, quem tem, dá isca, né, você pode comprar isca para fazer o, mas é muito importante a higienização do lugar, né, aonde você vai conservar esse probiótico, essa isca, porque a gente está falando de micro-organismos vivos. E a gente precisa ter um cuidado, uma cautela muito grande ao manipular esses alimentos. Eu tenho a Érica do Custódio Pereira, que pertinho da gente está sempre ligada. Érica, um beijo. Ela tem intolerância à lactose, descobriu há dois anos, tomou probiótico quando descobriu, né? Tomei, ela falou que tomou de farmácia. Quando tomar novamente? É, o probiótico a gente pode fazer um tratamento com o paciente, que são, na verdade, a manipulação de algumas cepas específicas. Por isso que eu te falei que nem probiótico não é todos iguais. Então, a gente tem probióticos que vão atuar diminuindo sensibilidade alimentar, intolerância à lactose, probióticos para auxiliar na obesidade. Então, hoje, se existem já fórmulas específicas que a gente pode fazer um tratamento agudo ou crônico, a gente não vai usar o probiótico manipulado, por exemplo, para o resto da vida. Ela fez o tratamento, isso é muito importante, o probiótico funciona enquanto você está usando, mas ela precisa fazer a prevenção, que é melhorar a qualidade alimentar dela, a base alimentar, tirando os alimentos que ela tem, intolerância, comendo aquilo que ela pode, para ter uma qualidade de vida, né? Olha só, tem uma amiga nossa que está contando aqui que tem intestino muito preso, né? Ela queria saber sobre o suplemento da maca peruana negra. Quem tem problema de coração pode usar? Tem alguma contraindicação? Não tem, mas é só importante, assim, se o intestino dela está preso, ela precisa avaliar a causa. Acho que é isso que é muito importante, Mônica. As pessoas querem usar alguma coisa, mas não querem entender qual é a causa do problema. E a gente precisa entender a causa para trazer o melhor tratamento para essa paciente, porque, às vezes, ela hidratando bem, controlando o ciclo de sono, fazendo atividade física e comendo melhor, já vai ajudar no intestino preso, né? É verdade. Eu tenho aqui a nossa amiga Gorete, que faz umas receitinhas maravilhosas, né? Ela pergunta, né? Como que eu consigo a isca do kefir que usa na água? Ela disse que uma vez, acho que ganhou, mas não conseguiu permanecer com ele ali, porque é um processo bem... É bem cauteloso. Às vezes, ela pode encontrar grupos, né? Tanto no Instagram ou Facebook, de pessoas que doam essas iscas. Então, ela pode procurar aí para poder encontrar. Mais uma perguntinha. O marido dessa amiga nossa, a gente sabe, né? O pessoal sai do trabalho, fica muito tempo ali sentado e, às vezes, o intestino sofre. E, agora, no caso dele, o intestino solto durante dias. Os probióticos podem ajudar nesse controle? Podem. E aí, é importante, Mônica, que a gente comece a avaliar que ele pode ter um quadro de disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias, né? E o que acontece quando a gente tem um quadro de disbiose? Vamos imaginar que as nossas células intestinais, elas são todas muito juntinhas. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, elas começam a ficar espaçadas. Isso faz com que a gente entra muito mais patógenos, resto de alimentos, de bactérias. E o cérebro entende esse sinal como uma inflamação. Então, ele vai tentar combater aquilo e vai causar diversos sintomas. Como? Vai influenciar a produção do muco, que é a proteção da barreira intestinal. Vai alterar o sistema de cortisol, a pessoa pode ficar mais ansiosa, depressiva. Alterar o metabolismo de glicose, perfil tireoideano. Então, tudo isso influencia, inclusive, por exemplo, um quadro de diarreia. Então, o probiótico pode ajudar, mas também avaliar a causa dessa diarreia. Às vezes, ele tem uma síndrome do intestino irritável, né? Exatamente. Pacientes que são ansiosos, né? Também tem essa descarga emocional no intestino, porque tem uma ligação eixo-intestino direta. O intestino é o nosso cérebro também, né? É o nosso segundo cérebro. E é o que tem sido o maior estudado hoje dentro da nutrição, como causas, né? De algumas doenças, como diabetes, resistência insulínica, obesidade. Porque o obeso, ele tem um perfil de microbiota completamente diferente, com menos saciedade, por exemplo. É como se o organismo não entendesse que tem um sinal para... Para que eu estou com foco, que eu não preciso fazer estoque mais. Então, o corpo sempre consegue fazer mais estoque de gordura. Por isso que emagrecer é um bom tratamento. Deu só. E com a ajuda dos probióticos, dos prebióticos, a gente pode estar nesse caminho de muito mais saúde. Só para a gente poder fechar, o leite fermentado ajuda? Também ajuda. Ele tem um tipo de cepa, né? É importante. Ele é fermentado no açúcar, aí tem que ver qual é o tipo do paciente que pode estar consumindo. Mas, Paula, posso tomar uma vez lá em jejum, ao acordar? Pode, não tem problema. Você está fazendo ali um preventivo. Mas sempre associar à alimentação. Muito bem. Essa é a Paula Soares, nutricionista, com a gente aqui hoje. E claro que o Manhã Total vai explorar mais essa questão desses estudos, né, Paula? Que tem sido feitos em relação ao nosso segundo cérebro. E tem muitos estudos mesmo. É uma área muito, não nova, mas que sempre está renovando. Ou seja, pode ser que fale algo hoje e daqui a um ano novos estudos saem e mudam tudo de novo. Mas que a gente precisa dar uma importância para a nossa saúde intestinal e como que a gente vai cuidar disso é essencial. Espero te receber aqui em breve, tá bom? Eu também quero muito. Obrigada demais por esclarecer as nossas dúvidas. Um beijo na mamãe. Eu sim. Mais uma vez, Paula Soares, nutricionista, com a gente que vai ficar ali sentadinha assistindo agora as nossas notícias. Tá bom, Paula? Porque eu sei que você acompanha de casa também, né? Eu sei que você acompanha de casa também.